Te conhecer foi tão bom Você é muito especial Nunca vou te deixar Pra sempre vou te amar Você mudou a minha vida Me trouxe alegria Quando estou com você Me sinto tão bem Me transposto para um imaginário E eu criei só pra nós dois E somos felizes Sem pensar em mais nada Garota, estou apaixonado Sou seu namorado Não consigo viver Viver sem você Te amo, minha querida Você é minha vida Te amo, minha querida Você é minha vida Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Você mudou a minha vida Me trouxe alegria E quando estou com você Me sinto também Me transporte para o mundo imaginário De criação para nós dois E somos felizes Sem pensar em mais nada Tanto estou apaixonado Eu sou seu namorado Eu não consigo viver E penso em você Te amo, minha querida Você é minha vida Te amo, minha querida Você é minha vida Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Obrigado.